Quais as minhas bases musicais atualmente? Então, eu sempre gostei de house music, né? Sempre toquei e pesquisei, desde o começo, assim, todas as vertentes de house, assim, né? House, daqui house, enfim. E eu acho que isso, eu sempre vou manter, é uma coisa que está dentro de mim, assim, eu sempre vou fazer isso porque é de mim, assim, né? Eu gosto disso. Mas, atualmente, eu sinto que o negócio está muito mais amplo, assim, sabe? Tanto a questão, até por essa questão de pandemia e tudo mais, a gente se vê muito trancado, muito fechado, né? Sozinho. Eu acho que tu acaba tendo mais liberdade para ficar ali só consigo mesmo e pesquisar várias coisas, assim. Até, tipo, atualmente eu pesquiso, eu escuto técnico, técnico mais pesado, assim, técnico industrial, breakbeat, muita coisa diferente, assim, sabe? É um som realmente mais rápido, mais agressivo. Eu acho que isso é algo que eu estou fazendo atualmente bastante, assim, até aqueles live sets que a gente faz dentro de casa, assim. Às vezes eu me pego, assim, quando eu vejo eu fiz um set inteiro, assim. E eu acho que, atualmente, eu estou pesquisando bastante isso, assim. Está bem amplo o negócio, sabe? E acredito que é isso. Eu acho que é isso. E aí